Com vocês, é o seu palenço! 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 Um diabo louco ficou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcou um zoeiro no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz Diabo louco ficou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcou um zoeiro no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz Foi para nós fantástico, mágico Me fez ser tempo atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando o total Que louro, amor, ia fazer o diabo do meu carnaval Um diabo louco ficou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcou um zoeiro no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz Diabo louco ficou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcou um zoeiro no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz Foi para nós fantástico, mágico Me fez ser tempo atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando o total Que louro, amor, ia fazer o diabo do meu carnaval Que louro, amor, ia fazer o diabo do meu carnaval Salve, jota, amiguinhos Prego, 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 prego O diabo louco ficou na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcou um zoeiro no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz Que amor faz como a minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcou um zoeiro no meio da praça Quebrando vidraças, isto não se faz Foi para nós fantástico, mágico Me fez ser tempo atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando o total Que louro, amor, ia fazer o diabo do meu carnaval Eu acho é pouco É bom demais É bom demais É bom demais Não tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém te segura, bebê, como é Tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém te segura, bebê, como é O frevo madruga Lá em São José Depois em Olinda Na Taça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa Que o frevo é bom demais Menina, vem depressa Esse frevo é bom demais Eu tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém te segura, bebê, como é Tenho mais que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém te segura, bebê, como é O frevo madruga Lá em São José Depois em Olinda Depois é o jacaré Menina, vamos nessa Que o frevo é bom demais Bom demais Menina, vem depressa Esse frevo é bom demais Ó, pera, troca e cana de frê O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda, caça no jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa aqui, o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem de praça, esse frevo é bom demais Eu tenho mais que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé Quando o frevo começa, ninguém me segura bem bem com o pé Tenho mais que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé Quando o frevo começa, ninguém me segura bem bem com o pé O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda, caça no jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vamos nessa aqui, o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem de praça, esse frevo é bom demais É bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, vem de praça, esse frevo é bom demais Agora, carnaval de Pernambuco, carnaval do Recife Sabe o que é que é? É frevo de bloco, palmas para o frevo de bloco E caboclinhos E maracatu É, vamos lá Partida de bomba, estouro de bombas Parduque de um gônus, cantiga de bônus Um rande de gansais Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estás? As ruas generalmente, espelhos do Centro Colares e peixes, queixares de dente de maracajá Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estás? Você! Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estás? A balsa do rio faz um copo vinho Faz passo macio, faz tomantes vinho Que nunca sonhou Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estás? Oi, Luanda, Luanda, onde estou? Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estás? Luanda, Luanda, onde estás? Viva o cababuco! Viva o maracatu! O povo bonito, vai! Nossa cultura é única! Viva o maracatu! 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 Que mora na ilha de Itamaracá Essa filanda que me deu folhinha Que mora na ilha de Itamaracá A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca é de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca é de amar até morrer Teu beijo doce tem sabor do mel da cana Ô Mariana, Mariana, meu doce amor Sou tua cama, teu engenho, teu moinho Mas sou feito um passarinho que se chama beijamor Sou tua cama, teu engenho, teu moinho Mas sou feito um passarinho que se chama beijamor A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca é de amar até morrer Mas a rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca é de amar até morrer Aí eu falei de rosa, não foi? Rosa vermelha E aí eu tô vendo uma moça ali com um girassol na cabeça E cabelo Então, vou cantar pra vocês A rosa vermelha é do bem querer O girassol, o girassol, o girassol, o girassol, os teus cabelos O girassol, o girassol, o girassol, o girassol, o girassol, os teus cabelos O girassol, 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 o Ah, que eu chego, matador Mar e Sol Gira, 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 só Você! Ah, que Assual Gira, 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 só O Girassol nos Teus caberes Batom vermelho-gira-sol Oh, morena como o dezeno A garganta no Teu lençol Ressufravo, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desenho Até o cheiro matador Ressufravo, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desenho Até o cheiro matador Canta vocês? O girassal O girassal A cor tem meio dia só Morena, flor do desenho Gata selvagem, sou caçador Ressufravo, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desenho Até o cheiro matador Eita, agora eu tô me vendo Às quatro horas da manhã Vestido contasiado de pirata Se eu tivesse aqui um chapéu de pirata Eu ia botar, mas me trouxe Vou cantar pra vocês O Pirata José Um marinheiro chegou No carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda Será que ele vem de Holanda? Quem sabe de São Salvador Quem sabe de São Salvador Lisboa, de Angola, Luanda Em busca do seu grande amor Que brinca no bloco das flores Nas vigentes amantes da séria Seu nome é Maria das Dores E ele é um pirata chamado José Quem brinca no bloco das flores Quem brinca no bloco das flores Nas vigentes amantes da séria Seu nome é Maria das Dores E ele é um pirata chamado José Um marinheiro chegou No carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda Um marinheiro chegou No carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda Será que ele vem de Holanda? Quem sabe de São Salvador? Lisboa, de Angola, Luanda Em busca do seu grande amor Que brinca no bloco das flores Nas vigentes amantes da séria Seu nome é Maria das Dores E ele é um pirata chamado José Quem brinca no bloco das flores Nas vigentes amantes da séria Seu nome é Maria das Dores E ele é um pirata chamado José Foram dois marinheiros que chegaram Um deles era Aluísio, que foi conquistar Tassiana. E o outro é Djalma, que foi conquistar Rosália. Então, é isso. Vocês querem que eu vá embora ou não? Aí, rapaz, foi o seguinte. Agora foi em Olinda mesmo. Eu estava em Olinda, ainda era quarta-feira de cinzas. E aí, eu ia passando ali na Praça da Preguiça e, de repente, eu vi uma cena surreal. Um rapaz vestido, fantasiado de cachorro e uma moça fantasiada, sabe, de onça pintada no maior love. Aí eu compus essa música. Uma moça bonita de olhar agateado, deixou em pedaços. Meu coração Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo. E muito mais, se amar como dois animais. Eu olhava vagabundo de cachorro vadio, olhava pintada, ela estava no cio. Era o cão vagabundo de cachorro. Era o cão vagabundo e uma onça pintada, seu mando na praça, como os animais. Uma moça bonita de olhar agateado, deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou em pedaços. Mais uma moça bonita de olhar agateado, deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo. E muito mais, se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo. E muito mais, se amar como dois animais. Eu olhava vagabundo de cachorro vadio, olhava pintada, ela estava no cio. Era um cão vagabundo, e uma onça pintada, se amando na praça, como os animais. Quero ver você cantando agora, vamos lá. Uma moça bonita de olhar agateado, deixou em pedaços o meu coração. Uma moça bonita de olhar agateado, deixou em pedaços o seu coração. Mais um bom tempo, julio, deixou em pedaços de afastar. Foi mistério e segredo. E muito mais, foi divino brinquedo, deixou em pedaços o meu coração. Foi mistério e segredo E muito mais foi divino brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava pintada, ela estava no cio Era um canto acabando e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais Vou cantar uma música que me emociona muito quando eu canto Vamos lá Se amando na praça como os animais Oh linda Quero cantar aqui esta canção Teus coqueiras O teu sol, o teu mar Faz vibrar meu coração De amor a sonhar Minha olinda é sem igual Salve o teu carnaval Oh linda Oh linda Quero cantar De amor a sonhar De amor a sonhar Minha olinda é sem igual Salve o teu carnaval Então é o seguinte Ao seu Valença quando é São João Ao seu Valença canta baião Ao seu Valença quando é São João Ao seu Valença canta forró Ao seu Valença depois Quando chega no meio do ano Ao seu Valença faz outro tipo de show Até um show cigano Só tocando violão Pode tocar também qualquer touro preto Aí eu vou para um lado erudito da música Aí Mas quando chega no carnaval Ao seu Valença É carnaval da Ipernambuco E aí Eu tenho um prazer que Compus uma canção chamada Uma música Um frevo Chamada Acende a Luz E aí Eu vou pedir a essa orquestra maravilhosa Batam palmas para ela Orquestra Tropicana de Fregos Palmas Vai tocar para vocês Sabe o que? Hein? Vai tocar para vocês Acende a Luz E aí E aí E aí E aí Música 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 Sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui, eu tô Fazer o carnaval na lua Ah Vamos fazer a lua, o carnaval? Ah, eu queria dizer pra vocês Que a gente gravou um disso, um álbum de frego Que tá em todas as plataformas, seu amado Bicho, maluco, beleza, carnaval E vocês não sabem da história? Olha, convidei Geraldo Azevedo Palma pra ele, Caimé Pra ele cantar comigo uma música E aí a gente vai pra lua O nome da música é Taxi Lua Agora, se vocês querem ir pra lua Aí, vocês tem que acender o celular Porque na lua tá tudo escuro Acende o celular Minha gente Acenda o celular Acenda o celular Acenda e acenda Apague a luz da frente Apague Que coisa linda Marco Zero Me lembra Um DVD Que eu gravei aqui Hora do carnaval Mais um DVD Carnavalejo Então vamos agora Você só vai Subir no táxi Cantar essa música Tá, vamos A O Você Mais uma vez Vai Marco Zero Apenas apanhei na beira-mar O táxi para a Estação do Mar Vocês? Apenas apanhei na beira-mar O táxi para a Estação do Mar Vocês vão viajar com quem? Com Alceu Valença e Geraldo Azevedo! Vamos para a lua! Fazer o Carnaval Recifense na lua! Viva o Carnaval de Pernambuco! Vamos lá! Viva o Carnaval de Pernambuco! Apenas apanhei na beira-mar Um táxi para a Estação do Mar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi para a Estação do Mar Bela, linda criatura, linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem um espelho no seu bolso de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um taxi vai caçando um lado A vinha da banheira da beira mar Seu taxi vai caçando um lado Ah, vou iô, 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 iô Ah, vou iô, 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 iô Mais uma vez Ah, vou iô, 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 iô Pela sua capileira vermelha Pelos raios desse sol, milagre Pelo fogo do seu corpo cedeia Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi, partazão, luna Apenas apanhei na beira-mar Um táxi, partazão, luna Bela, linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi, partazão, luna Apenas apanhei na beira-mar Um táxi, partazão, luna Apenas apanhei na beira-mar Pelo fogo do seu corpo cedeia Pelo raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi, partazão, luna Apenas apanhei na beira-mar Um táxi, partazão, luna Bela, linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi, partazão, luna Apenas apanhei na beira-mar Um táxi, partazão, luna Você! Bonita! Baixa aqui, partazão Oi, 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 oi Vai, vai! Pela sua cabeleira Pela sua cabeleira Pela sua cabeleira Pelo raios desse sol Pela sua cabeleira Pelo fogo do seu corpo Apenas apanhei na beira-mar Um táxi, partazão, luna 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 Nós estávamos aonde? Na lua Aonde era que a gente tava? Na lua Aonde? Na lua Vamos? Voltei pra cá agora no táxi E aí eu vou para a Praia de Boa Viagem e contá-la a Bandeira. Ah, hey! Down, te-te-te, down Down, te-te-te, down, down Ah, hey! Ah, hey! Ah, hey! Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde do domingo azul A sua era bela e a sua era bela na tarde Seus olhos azuis foram matados Na tarde do domingo azul, a bebe Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde do domingo azul A sua era bela e a sua era bela na tarde Seus olhos azuis foram matados Na tarde do domingo azul, a bebe Dejou Bele Dejou Bele Dejou E esse? Ah, hey! Ah, hey! Ah, hey! La bebe Dejou Bele Dejou Oh, 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 oh Bele Dejou La bebe Dejou Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu primeiro clube Mas bebe Dejou No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul, a velha e de luz Ah, ê, ah, ê, ah, ê, ah, ê, ah, ê, você Ah, ê, ah, ê, ah, ê, ah, ê, ah, ê, ah, ê Ah, ê, ah, ê, ah Ah, ê, 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 ah, ê Outra vez! Abra uma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Aoba o silenciu Aoba o silenciu Aoba o silenciu O rei, o rei O rei, o rei O rei, o rei O rei, o rei 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 Eu pensava que tu tinha saído Eu tô enrolando todo mundo, minha senhora Eu sou um mentiroso, minha senhora Ela não conhece É que ela sabe, os mentirosos Eles saem e eles voltam, não é? É, e eu queria enganar o povo também Te enganar E pedir pro povo dizer assim Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Ela entendeu toda a jogada Olha só, faz de conta que eu terminei agora Aí eu vou fazer como todo artista é mentiroso Presta atenção Mas o único artista Que tem a coragem De afirmar, de dizer que é mentiroso Sou eu Agora, olha a mentira de artista O artista termina Vai pra lá Chega na colchinha, fica lá E o povo fica, volta Não é verdade? Se for eu, vocês vão gritar Alceu, cadê você? Eu vim aqui Não, ainda não é Ainda não é a hora Porque a mentira é minha, tá? Então vamos terminar com aquela coisa Ah 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 Josi Fica, Maria Por favor Vai, termina Ah Ah Vai, vai Vamos terminar Vamos, todo mundo Ah 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 Obrigado Tchau, obrigado Alceu Cadê você? Eu vim aqui só Cadê? Ah Vocês querem o quê? Vocês querem que eu cante mais uma música? Aí eu já sei qual é a música Aí eu faço Que é você que me falou, sabe? Qual a música vocês querem? Tropicana, é? Aí agora o mentiroso vai falar assim, ó Eu não sei se ele está ensaiado aqui, tá? Não estava na lista de músicos que eu vou cantar, tá? Então aí eu pergunto mentindo Tovinho Vem cá A música Tropicana vocês ensaiaram? Ele está dizendo que está mais ou menos É mentira, tá? É ótimo Tovinho, dá uma vaia nele É Tovinho, você acha Está ensaiado? Aí fala assim Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso, mentiroso Então tá dizendo Tropicana, é? Aí então eu falei Tropicana Tropicana, é? Tropicana, é? Tropicana, é? Vem me desfrutar, na morena frutante Vem me desfrutar, na caldo de cana Vem me desfrutar, morena topicana Eu quero o teu sabor Oi, morena topicana Eu quero o teu sabor Oi, morena topicana Da manga rosa Quero o gosto e o sumo Menom maduro, sapote, chuá Já vou ficar até o olhar nosso uso Beijo travoso de burro, cajá Pele macia, é carne de caju Saliva, doce, doce, mel, maduro, sumo Linda, morena, fruta, diverso, emporana Caldo de cana, caniana Vem me desfrutar Morena topicana Eu quero o teu sabor Oi, morena topicana Eu quero o teu sabor Oi, morena topicana Eu quero o teu sabor Salva, doce, mel, maduro, sumo Salva, doce, mel, maduro Eu vou ficar até o teu sabor Esse cabocinho nunca tá É lima tia, é carne de caju Saliva doce, 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 doce Minha morena, trai de recorrer Na caudinha da terra, vou desistar Minha morena, trai de recorrer Na caudinha da terra, vou desistar Morena, traficana, eu quero o teu sabor Oi, morena, traficana, eu quero o teu sabor Morena, traficana, eu quero o teu sabor Oi, minha gente, tão bacana, eu quero o teu sabor Obrigado, minha gente, pois você me acalentou Morena, traficana, pernambucana Agora vai Alceu, Alceu, Alceu Agora vai